Fala meu povo, tudo bem com vocês? Dois anos aqui em Portugal. Vou fazer, falar de alguns tópicos, alguns tópicos que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Em relação ao custo de vida, nós sentimos que a gente se adaptou muito bem aos custos que nós precisamos para ter, ou quanto a gente precisa para viver aqui na pova de Varzim. Por óbvio, existem vantagens e desvantagens em relação aos custos de viver aqui na pova de Varzim, aqui no Portugal como um todo, mas nós falamos especificamente da pova de Varzim. Primeiro ponto é a questão de que nós não precisamos pagar valores tão altos de condomínio, que na verdade hoje a gente paga 20 euros, que seriam mais ou menos 110 reais. Lá no Brasil nós pagaríamos duas ou três vezes esse valor, no mínimo. Outra coisa em relação a custos é que nós temos, a Júlia tem acesso a uma educação de qualidade, uma estrutura muito boa, né, Denise? Que tem até piscina, né? Sim, piscina, quadras esportivas. A escola em um todo, né? As escolas em um todo aqui em Portugal são muito boas. A infraestrutura é de primeira qualidade, assim, não tem muito, assim, como comparar com as nossas no Brasil, só se você for pensar em escola particular lá no Brasil e pública aqui, né? Porque pensando em escola pública aqui, pública, aí a discrepância é bem maior. E eu digo que tem muitas escolas públicas aqui que tem uma estrutura muito maior que as privadas no Brasil. Também. Porque as grandes escolas privadas no Brasil têm uma estrutura muito boa, mas nem todas delas têm quadro olímpica, tem a... Pista de atletismo. Pista de atletismo, piscina. Então, é diferente. Então, esse é o lado positivo em relação à questão de custos na parte de educação, né? Contudo, existe a questão da moradia também, que é uma contrapartida de que você vai pagar mais se você for arrendar ou se você for comprar. Na verdade, o dinheiro do nosso apartamento foi praticamente quase a entrada do imóvel que nós compramos agora e nós pagamos uma prestação mensal. Compensa muito esse investimento que nós estamos fazendo em valor imobiliário aqui em relação à qualidade que nós temos em relação a outras coisas. Alimentação, eu acho que nós nos adaptamos bem porque nós do Sul, nós já tínhamos algumas experiências, assim, em relação aos alimentos que são consumidos aqui. Porto Alegre, ela é colonizada por açorianos, então o pessoal gosta de bacalhau lá, gosta de azedo de oliva, gosta de peixes e frutos do mar. Meu sogro adora um peixe. Então, a gente se adaptou bem aqui, não? Sim. Em relação aos custos de alimentação, eu acho que nós não mudamos muito os custos que nós tínhamos no Brasil para os custos que nós temos aqui em Portugal. A diferença é que eu acho que talvez nós tenhamos mais qualidade do que nós compramos aqui do que nós comprávamos lá no Brasil. Qualidade e variedade, porque eu bato ainda nessa tecla, né? Já falei em outros vídeos, da variedade dentro de um nicho, né? Por exemplo, iogurte. Você tem muitas variedades de iogurte e de uma mesma marca, de vários sabores, né? A possibilidade de ter marcas brancas de boa qualidade, né? As marcas brancas que a gente chama aqui são os produtos que são da marca do supermercado, né? Do mercado. Então, eu acredito sim que em termos de qualidade e variedade, nós estamos muito bem servidos. Em relação à alimentação, aspectos que podem ser negativos, que para nós não influenciou muito, tem algumas coisas que você não encontra. Mamão papaya, por exemplo, você não vai encontrar aqui. Quando encontra um mamão, o preço dele é bastante alto. Mas também, o mamão não é a fruta que eu mais adoro no mundo também, né? De vez em quando eu gostava de comer o mamão, mas não era assim. Ah, eu vou morrer porque não tenho o mamão para comer, né? Sim, e você vai se adaptando, vai comendo outras frutas, vai conhecendo outras coisas que vão substituindo, né? Vocês podem acreditar que uma das melhores coisas que tem é você vir ao supermercado e não ter surpresas. Os preços, basicamente, estão praticamente sempre iguais e às vezes você tem surpresas positivas com algumas promoções, sim. Só não pode se confirmar com as promoções, que às vezes você vai procurar e não vai encontrar uma promoção, àquela que você já teve outro dia. Mas assim, não tem preço você conseguir chegar e comprar o seu vinho, sempre o mesmo preço. Leite de aveia e leite de amêndoa, 1 euro, 1,50. Falei com a Jess esses dias, que é membro do canal e sócio do nosso empreendimento, ela paga 20 reais no Brasil. É uma mistura essa diferença. Então, depois desses dois anos aqui em Portugal, isso é uma coisa extremamente bacana que a gente tem por aqui agora. Eu não sou de mostrar mercado aqui em Portugal, mas agora, na comemoração de dois anos aqui em Portugal, vou mostrar só para vocês aqui como é que é a sessão de vinhos aqui do Pingo Doce, da polva de Varsim. Uma quantidade imensa de vinhos com preços muito acessíveis. E nesses dois anos, eu acabei descobrindo quais são os vinhos que eu mais gosto, aqueles que têm o melhor custo-benefício, que são gostosos, por preço bem razoável. Eu vou mostrar só um para vocês, espero que não aumente muito o preço. Esse vinho, porque ele tem um custo-benefício muito bom. Não quer dizer que ele seja o melhor vinho que eu já tomei. Ele é o melhor custo-benefício em relação entre preço e a qualidade do meu paladar. O nome do vinho chama-se Canto do Pedro. Tanto esse das vinhas velhas, quanto esse outro aqui, são ótimos vinhos. Mas se você tiver a oportunidade, experimente, porque ele tem um custo-benefício muito bom. Se alguma vinícola quiser que eu experimente algum, eu estou à disposição. É só entrar em contato com ele. O que você achou do clima, Denise? Eu acho que o clima não está muito diferente do que eu tinha no Rio Grande do Sul. Eu me adaptei super bem, gosto, me sinto bem com o clima, tanto no inverno quanto no verão. E a cidade me proporciona muitas coisas boas. Só que dos meses de final de outubro, novembro, até os meses de fevereiro, chove bastante. Mas também não é nada diferente do Rio Grande do Sul. É que talvez alguns lugares do Brasil sofram bastante com a questão da chuva, mas nós no Rio Grande do Sul, como vocês bem sabem, já estamos mais acostumados com a chuva normal, não o que aconteceu agora, ultimamente, lá no Rio Grande do Sul. Na minha opinião, acho que a grande vantagem que tem para as pessoas, depois dos 50 anos, virem morar aqui em Portugal, é porque, vou ser bem sincero para vocês, uma das coisas que me deixava muito assustado era envelhecer no Brasil. A falta de respeito, a falta de educação das pessoas com os mais idosos, a falta de acesso a conseguir ter uma saúde de qualidade sem ter que pagar o absurdo. Meu sogro é um exemplo, ele paga mais de 3 mil reais por mês para o plano de saúde, que é a AGIAP. É péssimo. Toda vez que precisa, é uma dificuldade de conseguir acesso. Então, eu acho que, para quem tem mais de 40, 50 anos, ir para Portugal, pode ser que não seja só uma opção, seja uma necessidade, por uma questão de cidadania, uma questão de respeito. Por óbvio, que desde que você tenha recursos para se manter aqui, o resto, que você tenha recursos para comprar o imóvel aqui ou pagar o arrendamento aqui, o resto dos custos, eu tenho certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema. Então, envelhecer aqui em Portugal, para mim, é muito, muito, muito bom. Outro fator que nós tínhamos bastante preocupação era da adaptação da diúria aqui em Portugal. Denise, em relação à expectativa e realidade, como é que foi isso, assim, de maneira bastante objetiva? Foi muito boa. Eu acredito que ela chegou, claro, no primeiro momento, é tudo novo, ficou um pouco mais retraída mesmo, porque a época que nós chegamos, estavam de férias, e ela teve um período, digamos, um pouquinho ocioso, né? Até começar o período escolar. E aí ela não conhecia ninguém. Mas eu acredito que ela passou muito bem por essa etapa, né? Entrou na escola, começou a fazer amizades, mas, precisamente, quando ela trocou de escola, né? Que ela saiu da... Seria da faixa etária de primário para o secundário, agora, o clique, né? Fez mais amizades, porque era tudo novo, eram colegas que estavam também vindo de outras escolas para se formar ali uma turma. E a dança ajudou muito ela, porque ela se encontrou, né? No grupo de dança. Então, isso fez... É com que ela desenvolvesse bastante. Hoje, eu posso dizer que ela está bem mais totalmente, assim, integrada, né? Já com turminhas, com grupinhos que podem sair livremente, coisa que no Brasil seria quase que impossível, né? Sair entre eles sozinha e não me deixando. Já tem amiga que vai dormir na casa? É, sabe? Já recebe amiguinha em casa, já vai dormir na casa de outra amiga. Então, aos poucos, ela está se integrando e se desenvolvendo, assim como a gente gostaria, imaginava, né? Que seria a gente querendo dar um pouco mais de autonomia e independência para ela. Vou falar para você um aspecto muito interessante sobre os portugueses, principalmente na área profissional aqui de Portugal, que me surpreendeu muito, mas muito mesmo. Em algumas circunstâncias, eles são muito sinceros e uma coisa que nunca aconteceria no Brasil. Eu vou contar uma história para vocês a respeito de uma pessoa que é membro do canal que postou hoje a história lá no grupo. Ela foi na médica de família para fazer a revisão, uma revisão. A médica pediu bastante exames e pediu também exames cardiológicos. Ela foi para evidenciar os exames e ela notou que tinha uma pequena alteração e ela ficou com medo de ter que esperar um mês para ir na médica de família novamente. Ela pegou e marcou uma consulta com um médico, médico particular. O médico mesmo agendou, atendeu e agendou para ela para o dia seguinte. Mas esse médico, ele já pegou e olhou os exames dela e 15 minutos depois que ela tinha ligado para agendar essa consulta, ele ligou para dizer para ela que ela não se preocupasse, que está tudo bem com a saúde dela e que ela não precisaria fazer aquela consulta. Ele mesmo cancelou a consulta que estava marcada para o outro dia. Isso surpreendeu muito essa pessoa e surpreende muito a gente aqui porque onde no Brasil o médico iria olhar primeiro, iria olhar os exames antes da consulta para ver se ela realmente precisaria da consulta particular e analisando o resultado dos exames, ligar em seguida para ela dizendo que está tudo ok, que ela precisava daquela consulta. Isso é um exemplo que algumas vezes eles são bastante sinceros nessas questões profissionais. Eu já fui comprar algumas coisas que as pessoas me desaconselharam a comprar, já me indicaram coisas que seriam mais úteis, mais eficientes. Eu já fui em lojas que a pessoa simplesmente disse que aquele produto que eu estava querendo comprar não era o melhor e me indicou o outro. Já teve casos de eu ir em um supermercado e a pessoa que estava lá cuidando, arrumando as gôndulas disse que aquele produto que eu estava a pegar não era o melhor, que o outro era de um outro mercado. Então, eles têm essa questão muito de sinceridade em relação às coisas. Não tem aquela vontade de tirar proveito das outras pessoas. Isso é uma coisa que aqui se sente muito e é muito interessante, pessoal, é muito legal eu sentir isso. Eu hoje estou bem achada dentro, digamos, de povo de Varzim e sempre cultivando as boas vizinhanças e conversando para que eu aprenda cada vez mais. A questão, acho que de cada um, de adaptação, você também está aberta ao novo e procurar saber, se informar e o resto das outras questões que eu fazia no Brasil e que eu consigo fazer aqui e que eu me proponho a fazer também porque você vem para um outro lugar e a perspectiva e os objetivos às vezes mudam. Eu estou conseguindo e estou bem feliz com os meus resultados. Eu estou cada vez mais apta, né, fazendo a minha prática esportiva. Estou ficando, estou sendo bem regrada, né, quanto a isso e isso me faz bem, me faz bem para as pernas, para o meu corpo e faz bem para a cabeça. Outra vantagem muito importante é que como nós não estamos mais correndo tanto no dia a dia, estamos com uma vida mais tranquila, com menos correria no trânsito, nós temos mais tempo para poder fazer atividades físicas como vir aqui na piscina e nadar, caminhar, fazer abdominal, relaxar, tomar um bom banho e voltar para casa caminhando, porque é pertinho aqui. Então é o mais das vantagens que depois desses dois anos eu percebo que nós estamos morando aqui em Portugal. Mas porque a gente não precisa correr tanto, não fica tanto tempo no trânsito e não tem aquela vida tão agitada quanto nós tínhamos no Brasil. Mas se tem algo que não tem preço é poder caminhar pelas ruas, na beira da praia, em qualquer lugar, sem sentir aquela coisa negativa e precisar estar se cuidando para ver se não não tem ninguém cuidando de você, cuidando para pegar suas coisas. Não tem que ter aquele medo exagerado que eu tivesse que eu vou algumas coisas próprias, que eu não vou deixar as coisas tiradas por aí, mas não ter essa sensação é uma coisa. E de pontos negativos, assim, Denise, o que tu acha que tu pode apontar de mais complicado para as pessoas que estão pensando em vir para Portugal? Ah, eu acredito que sejam as pessoas que ainda pensam em vir sem planejamento. Eu acho, assim, cada vez mais, cada dia que eu vejo, né, é como você, tu falou, assim, a gente se planejou, a gente veio, né, tem surpresas, às vezes, no meio do caminho, mas nada que fuja, né, muito do nosso planejamento. Agora, as pessoas que não veem com planejamento, eu acho que é um pouco mais perigoso, assim, né, de se frustrarem, de perderem dinheiro, porque não é fácil, tem coisas que são difíceis, assim como a gente já falou do arrendamento, e aí, pensa que vou chegar aqui e vai ser tudo um mar de rosas. Não, existem obstáculos, obstáculos mínimos, né, desde tu chegar no órgão público e não conseguir de imediato uma documentação ou ter uma burocracia, né, ou não te fazer entender também, tem todo esse lado também, às vezes as pessoas não conseguem se fazer entender e aí o funcionário não tá com muita paciência também, de repente não não dá aquele net, né. Eu acredito que o planejamento é uma coisa, assim, que tem que ser sempre revisto, né, tu faz e revê. É que o planejamento, às vezes, pode ser uma coisa bastante difícil pra quem não tá acostumado a fazer planos, pra quem vive o dia a dia sem se programar, sem pensar no futuro e pensar quais os passos que eu tenho que dar pra chegar no objetivo que eu quero. Então, uma coisa bem importante que eu acho que ajudou demais a gente foi que nós criamos, antes de vir pra cá já, grupos de relações com pessoas que estavam querendo vir pra Portugal, com pessoas que já estavam aqui em Portugal, essa rede de apoio, de troca de ideias, de colaboração, de troca de conhecimentos, troca de experiências, conhecimentos, em relação a essa mudança, ela, às vezes, faz bastante diferença, porque, às vezes, o problema é um problema que vários outros já passaram, e isso acaba se tornando alguma coisa que, dentro de um grupo, se consegue ter mais facilidade de obter soluções pra resolver os problemas. Ninguém vai resolver a problema de ninguém, mas cada um vai poder dar a sua experiência, o caminho que ele percorreu pra poder ajudar o outro que está passando por aquela dificuldade naquele momento. Então, nós temos um grupo muito bom, muito ativo de membros aqui do canal, que são os membros incentivadores, e nós temos um grupo de WhatsApp que a gente trabalha muito com eles, e, assim, a troca lá dentro ela é constante, são mais de 150 pessoas que estão diariamente trocando experiências, pedindo informações, trocando ideias, isso é muito bom. Então, eu acho que, se você está pensando em vir pra Portugal, acho que um das melhores investimentos que você pode fazer é entrar num grupo desses pra ter network, pra ter contato com as pessoas. Se você quiser ser membro, é só clicar aqui embaixo em torne-se membro, que se você se inscrever como membro incentivador do canal, você vai ter acesso a esse grupo que eu tenho certeza, eu vou dizer pra vocês, faz toda a diferença. A quantidade de pessoas de relações que nós temos hoje, né, Denise, que vieram a partir do canal, a partir dos membros, é muito grande. Sim. nós temos pessoas que agora são sócias de empreendimentos nossos aqui em Portugal, porque se tornaram membros do canal e a gente começou a interagir e ver que as ideias se aproximavam, e nós tínhamos objetivos em comum pra criação de renda, e nós criamos uma sociedade pra comprar imóveis, reformar e colocar pra arrendar. Somos quatro sócios e todos os outros três, além de mim, são membros do canal. Sim. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. E tem outras coisas que nós fazemos, outros projetos, com outros membros também, Nico, a Kátia, o Pedro, o Pedro é meu sócio hoje, que nós estamos fazendo um trabalho muito bacana, ela também na região de Coimbra, e isso vai fazer toda a diferença se você tem relações com as pessoas e se você consegue, às vezes, pequenas coisas podem lhe ajudar muito a melhorar muito o que você está fazendo. E por óbvio, não tem como fazer mudança pra Portugal sem falar em dinheiro. Se você está querendo mudar pra Portugal, você tem que imaginar que você precisa ter uma estrutura financeira pra chegar aqui e se manter no mínimo de meio ano a um ano. Se tudo der errado, você tem condições de se manter com isso. Se você tem rendas do Brasil, pense em como você vai trazer suas rendas pra Portugal, porque o câmbio é um grande problema hoje, porque o câmbio já chegou a estar a 5 euros, novamente, há um ano e meio atrás, só que agora está chegando a 6 euros de novo, até 2025, provavelmente vai chegar a 7 euros. Você já se sente em casa aqui em Portugal, Denise? Você já se sente em casa, na pólvora? Eu já me sinto. Eu já me sinto tanto quanto eu fui no Brasil, me sentar na minha família, voltei, e eu cheguei agora cheguei em casa. Já me sinto em casa, as questões de saúde que a gente estava conversando, já temos nossos médicos de família, o posto, nós somos muito bem atendidos. É claro que dependendo de onde você for morar, fica um pouquinho mais complicado, um pouco mais concorrido, para conseguir o médico de família se você vai para um grande centro, mas os centros menores, as freguesias menores, os postos de saúde são bem mais tranquilos para você conseguir o médico de família. A saúde pode ser um problema no começo, enquanto a pessoa ainda não tem o utente, enquanto não tem o médico de família, mas isso tudo com o tempo se acerta e se ajeita. por óbvio a saúde em Portugal não é perfeita, mas assim, aqui tem muitas coisas que são feitas, não são feitas pelo Estado, mas são encaminhadas pelo Estado na rede privada, então tem uma rede privada muito boa aqui em Portugal e por enquanto nós estamos muito satisfeitos com tudo que nós temos por aqui. Exatamente. Então, a gente está se sentindo muito feliz aqui em Portugal, nós estamos muito bem por aqui. Acredito que outro fator importante por nós estarmos tão bem aqui em Portugal é a escolha do local onde nós viemos morar. Nós estamos muito felizes aqui na Póvoa de Varzim, uma grande maioria do pessoal já sabe, mas eu sei que não é todo mundo que consegue vir para um local como a Póvoa de Varzim, porque aqui é muito caro para comprar e para arrendar o imóvel. Mas se você tem condição de escolher uma cidade, por exemplo, que nem Póvoa de Varzim, Aveiro, Matosinhos ou qualquer outra cidade que realmente se encaixe bem no seu perfil, a probabilidade de você conseguir ter sucesso nisso é muito maior, mas é muitíssimo maior. Então, esses são dos fatores primordiais de saber escolher onde você vai morar. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre como escolher o local ideal para você morar. E o lugar ideal muitas vezes não é o mais bonito, o mais bacana, mas aquele que se encaixa nas suas necessidades e principalmente aquele que se encaixa dentro das suas possibilidades financeiras. Em relação ao acolhimento dos portugueses, nós, nosso caso específico, nós não tivemos nenhum tipo de problema com os portugueses, nós fomos muito bem acolhidos, nós nos damos muito bem com os vizinhos, no comércio a gente é muito bem tratado. por óbvio, em alguns locais às vezes os portugueses talvez podem ser um pouquinho mais diretos, brutos, ludes, mas eles são assim com todos eles, entre eles que são assim, porque deveriam ser diferentes conosco, principalmente nos órgãos públicos, quando as pessoas no órgão público talvez às vezes não tenham aquela paciência necessária ao atendimento das pessoas. Então nós temos que ter a paciência que talvez eles não tenham de conseguir fazer com que isso funcione. Mas no geral, Denise, depois de dois anos interagindo com as pessoas, a gente não tem nenhum caso que a gente possa dizer ah, fomos maltratados porque somos estrangeiros, somos maltratados porque somos brasileiros. Eu acho que a gente não tem como falar isso de jeito nenhum. Não, não tem isso. Então, para nós isso foi uma coisa bastante positiva. Mas sabemos que existem casos de pessoas brasileiras que sofrem com questão de xenofobia de algum tipo de preconceito ou às vezes exploração. Mas não é o nosso caso. Nós só podemos falar das nossas experiências. Não temos como falar em relação à experiência das outras. mas a grande pergunta é valeu a pena ter vindo para Portugal, Denise? Valeu! A gente está muito feliz aqui, né, Denise? Com certeza. Eu acho que foi uma decisão muito boa nós temos vindo para cá. Óbvio que nós temos sempre nossos desafios, mas assim, no geral, a gente está gostando muito, está muito bom. Nós vamos gostarmos. Nós temos desafios. Muitos desafios. As viagens aqui, estando em Portugal, é uma grande vantagem. Para vocês terem uma ideia, desde que nós estamos aqui, eu e a Denise, nós já fomos para Barcelona, fomos para Madrid, eu fui com a Julia para Paris, nós fomos para Londres, e eu fui com a Julia para... Coreia? Eu fui com a Julia para a Coreia do Sul. Agora, na próxima semana, a Denise vai com a Julia para a República Tcheca, para Praga, onde vai ter o Campeonato Mundial de Dança acompanhando a Julia. E estivemos em Sevilha também. Nós estivemos em Sevilha também. Então, vocês veem a quantidade de viagens que nós fizemos estando morando aqui em dois anos. Isso que nós ainda não estamos organizados o suficiente para poder fazer mais viagens a toda hora. Que provavelmente quando isso estiver mais organizado daqui a um ou dois anos, a gente vai poder fazer muito mais viagens ainda. Então, essa é uma vantagem tremenda, porque quantas vezes você consegue sair do Brasil para vir para a Europa para poder conhecer Espanha, França, Inglaterra, Coreia, então, a República Tcheca. É muito legal essa oportunidade que a gente tem aqui. E a gente acaba, às vezes, se acostumando já, né? Já não tem mais aquela coisa, aquela ansiedade tão grande, porque a gente vai conseguir fazer isso. Se organizando, se planejando, a gente consegue fazer isso. É uma coisa muito bacana em relação a isso. Então, essa é a situação que nós temos aqui em Portugal. Eu acho que é importante passar esse feedback para vocês depois de dois anos aqui e dizer para vocês que nós estamos muito contentes. Não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. se você não é inscrito ainda, se inscreva para receber a notificação de próximos vídeos que vamos fazer aqui de Portugal e da Europa como em todo o que tem aqui na Europa. E se você quiser fazer parte num grupo de troca de ideias, conhecimentos, experiências, se torne membro do canal. É um valor muito pequeno para um universo muito grande de informações, de network que você vai criar a partir da participação do nosso grupo de membros, de pessoas que têm interesse ou que já estão aqui em Portugal. Vou deixar aqui em cima agora dois outros vídeos sobre assuntos importantes que você precisa saber em relação ao mudar para a Europa, principalmente aqui para Portugal. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti